Mas aí, a escola. Eu era famosa na escola. Isso. Só que eu sempre gostava muito da Hannah Montana quando eu era pequena, né? E aí, eu me comparava muito com ela. Porque quando eu tava na escola, eu tinha uma vida... Tipo assim, meu colégio, as pessoas estavam acostumadas comigo. Elas não estavam nem aí pra quem eu era. Eu já sofri um leve bullying em algumas épocas da minha vida, porque é normal, né? Imagino. Não é normal, mas assim, né? Opa, deu um... Não, foi no chão ali. Tá com o meu contato, mas tá funcionando. Ah, entendi, tá bom. Boa. Porque, enfim, acontece. As pessoas passam por isso, às vezes. Ninguém ligava pra mim. Só ligavam pra mim, assim, de... Ah, o fato de eu ser famosa. Quando tinha a festa que iam os familiares na escola. Porque daí era... Ah, e a minha prima que veio do interior de não sei o quê. Que achou a foto com você na festa junina. Aí, tipo, festa junina. Encontro cultural. Aí você virava uma atração. Esses negócios, eu era famosa. O resto, dia a dia... Criança não faz muita diferença. É, né? Eu já ouvi falar isso. Não faz. É tipo assim, você... Eu... Na televisão, fazia uns cachinhos de babyliss. Tava toda pomposinha, não sei o quê. Na escola, eu usava aparelho móvel. Eu ia com o cabelo todo desgranhado. Eu era, assim... Tipo, criança mesmo. Normal. Não ia maquiagem. Mas adolescente já faz diferença. Adolescente faz. Eu acho que é pro sentido de, tipo, aproximar por interesse. Só que como eu estudei na mesma escola por, sei lá, 14 anos... Os amigos estavam acostumadas com você já. Ai, que bom. Você teve uma experiência boa, até. Tive. Tive uma experiência normal. Quando eu mudei de colégio, assim, pra fazer o ensino médio, foi um pouco difícil, assim. Eu não fiz tantos amigos quanto eu tinha no meu colégio antigo. Mas você mantém as amizades. Então, assim, de boa, sabe? Foi suave. Nossa, você estudou toda a sua vida em um colégio, então? Não, eu mudei. Eu comecei em uma escola. É uma escola municipal lá, em São José dos Campos, que é o Mário Campaner. Beijo, Mário Campaner. Beijo, Mário Campaner. A tia Cláudia. Exato. Minha primeira prof. Aí, depois, eu fui estudar numa escola particular. Eu fui pro objetivo. Aí, eu fiquei no objetivo dos quatro... Então, gente, perdi as contas, mas assim, muito. Aí, quando eu fui fazer o ensino médio, que eu fui pra outra escola. Entendi. Ah, eu não trocou muito. Mas você tem lembranças desse seu sonho de ir pra faculdade? E como que você fez pra... Por que você tinha... Da onde que eu tirei esse sonho? É... Porque a minha tia fazia faculdade. A minha tia Nina fazia faculdade. Ela é firmada em Biologia. Aí, eu via... Eu morava em Andradina nessa época, que eu morei com a minha mãe, com a minha tia, com os meus avós lá. Nessa época, a gente era muito grudado. E a minha tia saía pra fazer a faculdade. Então, eu queria ir pra faculdade com ela. Queria estudar com ela. E aí, a minha mãe colocava, tipo, mochilinha nas minhas costas. Eu ia no velotrolzinho. E aí, a brincadeira que eu brincava quando era criança era de fingir que eu tava indo pra faculdade. Aí, fazer lição de casa. Aí, nessa que eu aprendi a ler... O filho dos sonhos. O filho dos sonhos. Olha, meu filho... Brincando, tá estudando. Olha, meu filho brincando, tá estudando. Olha que lindinha ela indo pra escola. Olha, olha, amor. Vem cá, que ela aprendeu a ler. Com três anos. Aí, nessa que a minha mãe me ensinou a ler. Porque eu queria tanto ir pra faculdade. Queria tanto ler o negócio da Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve. Sozinha, né, senhorinha independente. Que a minha mãe falou. Então, tá bom, vou te ensinar. Se a minha mãe me ensinou a ler. Então, tá bom. E aí, eu vou te ensinar. E aí, eu vou te ensinar. E aí, eu vou te ensinar.